Bom, novamente mais um speedrun aqui. Dessa vez a gente vai estar usando o Sukuna. Deixa eu pegar ele aqui já. Nem ferrando, cara. Eu não acredito que eu peguei Sukuna e 6i, cara. Nem ferrando. Não, nem ferrando mesmo. Eu já peguei 6i uma vez com... Quando eu tava gravando. Mas agora, pô, dei uma sorte do caramba aqui, ó. 6i com Sukuna. GG. Tá, vamos pegar aqui e usar roupinha agora que ele tem, né? Ó, bonitona. E... Ok. Acabou o vídeo já, né? É isso. Já tô grade 1 aqui. Eu literalmente só tô vivendo aqui e já tô grade 1. Literalmente. Deixa eu ver. Não, grade 1 também não. Semi-grade 1. Mas ok, então, né? Vamos começar. Eu já tô com o quê? Sei lá quanto de energia amaldiçoada aqui. Ah, vamos vir aqui. Vamos ver se tem obsidian aqui. Obsidian não tem, mas tem diamante. Ok. Nossa, a construção aqui do mod macetou a casa. Olha isso. Não sobrou nada dela. Opa, ferro. Ah, tinha um Iron Golem aqui também, pelo visto. Ah, cadê? Não vai spawnar um mob aqui, não? Era pra spawnar, não? Ok, então. Vou ignorar só. Vamos ir naquele lugar ali. Bora vir aqui por conta que tem minério aqui embaixo, eu acho. Mas, mano, olha o meu custo de energia do desmantelar ali. 50. Mano, é muito roubado sucunda com 6-Eye. Putz, pior que eu tô sem picareta. Deixa eu pegar aqui rapidão madeira. Pessoal, tá estranhando que não tá spawnando maldição aqui. Deixa eu ver se não tá no pacífico. Pô, não tá no pacífico. Eu deixei até no difícil aqui agora. Vamos ver se vai spawnar. Realmente não tá spawnando quase nada. Eu não sei se eu faço uma picareta. Acho que eu vou fazer um balde, né? Qualquer coisa é melhor por conta pra gente ter que ir pro Nether. Daí a gente faz aqui com uma picareta de madeira. Tá, chegamos aqui. Deixa eu ver o que tem nesse baú. Ó, já tem uma espada melhor pra gente. Dá 7 dano. Ok, perfeito. Pô, não tá spawnando bicho, realmente. É isso que eu tô estranhando, cara. Tem um negócio aqui do spawner, mas não spawner. Ah, ok, então, né? Vamos embora, então. Ó, spawnou uma. Ah, spawnou finalmente. Beleza, peguei a expansão de domínio já. Unlock domain application. Unlock maximum simple domain. Tem vários addons aqui que eu coloquei. Então tem bastante coisa aqui. Só que eu vou morrer aqui. Calma aí. É, morri de qualquer jeito. Vamos dar uma olhada nesse negócio que a gente desbloqueou aqui pra ver qual que é o botão. Tá, coloquei aqui. Vamos ver. Domain application. E usar o domain application. Ah, legal. Beleza. Isso aqui dá o quê? Dá um buff de força ou o quê? É, não sei, mas beleza. Tá, a gente tá formando a 4 aqui já. Deixa eu matar esses bichos aqui ainda. Bom, a gente já pegou a expansão de domínio, né? Então, né? Caraca, eu tô usando o sexto. Olha lá, que da hora. O que isso muda na minha vida? Eu não sei. Mas se eu ficar parado, eu uso ele ou o quê? New Shadow Styles. Maximum simple domain. Agora eu não entendi se isso é da GT ou não. Isso aqui eu sei que é da GT. É, realmente, não entendi muito bem, não. Mas vamos continuar usando o domain application aqui, ó. Tá, vamos lá. A gente tem que achar lava aqui agora. Lava tem ali, mas se eu não me engano tinha um portal pra algum lado aqui. Opa, calma aí. Nossa, eu tomei bastante dano. Tá, deixa eu pegar o corte aqui. Vou lançar lá nele. Toma. Mano, se eu usar a expansão de domínio aqui, eu acabo com tudo aqui. Eu não vou fazer isso agora. Vamos usar aqui a flash. Ó, vem. Peguei de 1, né? Se eu te matar, vai ser GG. Ah lá, beleza. Unlock, Bato, Swords, Darwin. Ué, que que é isso, cara? Eu virei grade 1. Calma, que que é isso aqui? Ah, tá, é a espada do Og. Ah, a da Machia MySforge. Mas eu desbloqueei alguma coisa aqui. Unlock. Tá, basicamente eu virei grade 1 e desbloqueei o simple domain. Mas eu já tinha feito isso. É, sendo bem sincero, eu não sei. Tá, vamos lá pro portal então. Se não me engano é pra esse lado aqui. Bom, eu tinha visto que é pra algum lado aqui, né? Agora cadê ele? Bom, acho que não existe portal não. Vamos pra aquele lado lá? Ah, vamos atravessar essa montanha ali, ó. Ah, achei, eu acho. Ali, eu tô vendo a ruína. Vamos ir pra lá, que daí a gente consegue fazer o portal pro Nether. Nossa, mas calma aí que tá cheio de bicho aqui. Deixa eu usar um cleave aqui, ó. Vamos lá, galerinha. Calma aí. Morreram todo mundo aqui já. Calma, tem uma prisão ali? Nem ferrando. Eu vou ali naquela prisão agora. Cadê? Eu tenho que achar a maldição agora do dedo. Ela tem que tá aqui dentro, eu acho. Ué, por que eu ativei isso? Não era pra mim ativar. Ué, ativou sozinho. Entendi, então. Tá, agora cadê a maldição do dedo? Vamos usar um desmantelar aqui, ó. Tá, deixa eu usar um desmantelar aqui pra quebrar tudo. Nossa, eu quebrei o spawner. Nem ferrando, mano. Eu desisto, não tem como eu pegar o dedo aqui, não. É, só na dúvida eu vou vir aqui fora pra ver se não tá aqui fora, né, bicho. Mas com certeza não vai tá. Eu acho que eu tinha que esperar ali ele spawnar, mas eu quebrei o spawner, né. É, realmente não tá aqui. Tá, vamos então lá pra ruína de portal ali. Nossa, tá cheio de bicho lá. Tá, vamos tentar só matar geral aqui, ó. Deixa eu usar um cleave aqui no cachimo. Porque tem um cachimo aqui, na real. Eu esqueci de me perguntar sobre isso. Deixa eu ativar um negócio aqui. Nossa, ele me matou, mano. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu usar a expansão de domínio. Pra mim abrir um buraco na montanha. Tá, vamos lá. Ó, tá abrindo. Eita. Alguma coisa me deu um... Calma, eu acho que eu sei o que que é ser alguma coisa. Inclusive, ele cancelou minha expansão pelo... Ah, não. Aí, agora tá mais fácil pra gente chegar. Bora cancelar. E vamos lá pro Nether. Tá, será que aqui tem o baúzinho lá? É, pelo visto não. Não, ó, na real tem sim aqui, ó. Achei. Agora se a gente consegue... Será que a gente consegue completar com duas obsities aqui? A gente coloca uma, duas e aí faltou uma. Legal. A gente vem e precisa de água. Onde tem água aqui? Tá, a gente precisa de água. E tem um sucul na atrás da gente. Deixa eu vazar. Deixa eu usar isso aqui. Nossa, como eu não tenho técnica reversa ainda, cara. Ok, ele me matou. Mas pelo menos aqui tem água. Bora ali pegar uma cama. Pra gente ficar com o spawn lá na frente já. Ó, sobrou a cama pelo menos. Que bom. Tá, vamos, vamos vazar aqui logo. Vou marcar o spawn lá na frente. Nossa, tem bicho me atacando já de novo, cara. Esse cara é chato, viu? Boa, matei todo mundo aqui, eu acho. Tem que dar um jeito de colocar essa água aqui. Bem aqui, eu acho. Deixa eu ver. Boa. Agora a gente tem que vir aqui pegar lava. E beleza, completamos o portal. Agora a gente precisa de flint. Aqui tem o flint já. E toca, e toca a coisa no portal agora. Não sei se a gente leva alguma coisa de ouro. Eu acho que eu vou levar. Bom, primeiramente deixa eu colocar aqui como portal. Pra não perder, né? E agora a gente tem que achar o quê? Piglin ou talvez Stronghold. Cara, tô com medo de quebrar o Besidion aqui. Mas eu vou fazer isso. Ó, tá funcionando. Tá quebrando o Nether. Nossa, cara. É muito bom usar a expansão com seis olhos. Simplesmente não gasta energia. Olha isso, cara. É muito roubado, cara. Ó, tem um suco na Fushiguro aqui. Ih, ele usou a expansão dele, né? Com certeza ele usou. Nossa. Nem tanquei nada. Ok, voltamos aqui pro Nether. Tá limpo um pouco, né? Mais ou menos, na real, né? Opa, tem uma maldição do dedo ali. Vamos lá. Ela tá bem aqui. Deixa eu usar a expansão. E aí, vai quebrar essa parede aqui ou não? Opa, virei Special Grade. Matei o Yuta, pelo visto. Legal. Agora, cadê o meu dedo? Ah, já tá aqui. Achei. Beleza, consegui um dedo. Eita, matei a rica sem querer também. Eita, que isso? Tem um Goja aqui do nada. Ah, não. O Goja aqui vai me matar, cara. Eu não vou tancar ele. Nossa, primeiro que eu tô sendo o meu Amplification aqui. Calma aí. Deixa eu tentar mudar ele aqui. Acho que agora eu... Ah, morri. Opa, uma wheystone, GG. Deixa eu pegar... Ah, legal. Não tenho picareta. Vou fazer uma aqui rapidão. Vamos pegar aqui a wheystone. Se a gente acha mais uma, pelo menos, que daí a gente consegue ter um portal pro Nether. No caso, teleporte rapidão. Ó, mais uma aqui na frente. Vamos pegar ela. Ok, vamos lá pro Nether mesmo. Fazer o quê? Não tem muito o que a gente fazer aqui. Ih, vamos tentar... Ah, deixa eu vir aqui. Eu peguei até aqui no Reverso Level 2, ok. Não sei se eu pego esse bloco de ouro aqui. O problema é que a gente nem tem em picareta de ferro, né? É, picareta de ferro a gente não tem, mas acho que dá pra gente achar ferro aqui. Impossível não ter ferro aqui, né? Beleza, achei ferro aqui. Agora a gente só tem que pegar ele aqui. Eu achei um ferro, sério isso? Ah, deixa eu descer um pouco mais aqui. Vamos dar uma mineradinha aqui, né? Vamos usar expansão de domínio aqui pra dar uma minerada. Ela tem um todo aqui, legal. Deixa eu matar ele aqui, vai. Matamos. Vou cancelar a expansão. Vamos ver se a gente acha ferro aqui agora. Ferro eu não achei, mas achei diamante. Mas eu preciso de ferro pra... Ah, aqui é ferro. Vamos colocar o ferro pra ele esquentar aqui. Só preciso... Ah, vou colocar com madeira mesmo. Ok, vamos fazer uma picareta de ferro aqui agora. E vamos pegar aquele diamante ali, ó. Aí, dois diamantes. Agora vamos fazer uma picareta de jima. Morre Toji. Nossa, ele vai me matar. Calma aí. Ó, o Toji morreu. Olha, deu pra coisa interessante. Ó, isso aqui é interessante. Ó, mais dois diamantes ali. Nossa, mais vários diamantes na real, né? Só dois, não. Nove. Vamos ver quanto que a gente vai ficar aqui. Onze diamantes, legal. Caraca, por sorte não pegou minha cama na expansão aqui. Tava um bloco de pegar. E isso tem um... Ah, mano... Ah, não acredito que o Kogai me jogou aqui embaixo. Tá, tô subindo de novo. Tá, vamos lá pro Nether. Beleza, chegamos aqui no Nether. Agora o que a gente pode fazer é procurar a fortaleza. Bom, é isso. Vamos tentar procurar aqui no Nether, na raça mesmo. Já que a gente não conseguiu pegar aquele negocinho lá do Explorer Compass. Se a gente tivesse teia de aranha era GG. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Bom, o único jeito pra mim achar a fortaleza aqui vai ser planando o Nether com a minha expansão. E procurando aqui na... Correndo, né? É o jeito. Bom, eu acho que eu achei a fortaleza aqui, ó. Tô vendo ali no mapa, ó. Tem um negócio escuro ali no mapa. Vamos tentar chegar até lá. Ah, o problema é que eu caí aqui de vez, né? Ah lá, realmente é uma fortaleza. Vamos subindo aqui. E é uma fortaleza. GG, finalmente. Deixa eu marcar aqui como fortaleza. Tá, vamos tentar procurar o spawn de Blaze aqui agora. Ah, finalmente. Tá, agora é só esperar spawnar aqui. Deixa eu até colocar uma Waystone aqui, ó. Bem aqui. Concluído. Agora, se eu precisar vir aqui, já tem um Waystone. Agora, só falta ele querer spawnar. Deixa eu abrir um pouco aqui o espaço. Deixa eu mudar o modo da picareta. E isso, tem um Blaze aqui. Ué, o Blaze tá invisível? Por que o Blaze tá invisível? É isso que eu tô estranhando. Ah lá, mano. O Blaze tá invisível por algum motivo. Só consigo ver ele porque eu tenho seis olhos. Porque senão eu não queria descobrir que ele tá aqui. Eu vou aí no soco mesmo. Eu não tô afim de usar ataque porque eu tenho medo de quebrar o spawner, cara. Ó, tem um aqui também. Nossa, cara. Que bom que eu tenho seis olhos. Senão eu não ia conseguir matar eles. Que bom que eu tenho seis olhos mesmo. Porque senão eu nunca ia descobrir onde eles estão. Ah lá, eu acabei de usar uma skill diferente aqui, ó. O Hollow, sei lá o que, que eu desbloqueei. Hollow Wiker Basket. No caso, é aquele negócio do Sukuna, né? Mas tem tanto deles aqui, ó. Tem o do Simple Dome aqui do Jujutsu Mod. Da Jujutsu GT. Do Mod. Nossa, é muito negócio. Mas tá, calma. Deixa eu continuar matando eles aqui. É, mas não, eu tô com dez já. Quer saber? Eu acho que eu vou embora agora. Já tô com dez aqui. Deixa eu até transformar aqui, ó. Vinte. Agora vamos tentar achar Enderman. E vamos tentar pegar um spawn. No caso, o ovo do Enderman. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se pá, que dá pra gente fazer a mesa do Project E, já que a gente tá no Nether, né? Falando pra pensar, é uma boa. Preciso achar pedra luminosa aqui. Agora eu tenho que quebrar ela. Peguei quatorze. Deixa eu pegar um pouco mais. Aí, é cinquenta e seis. Agora a gente precisa de Redstone e achar um Enderman. Ó, tem esse que... Nossa, por que os mobs do Mine estão tudo sem skin? É isso que eu tô estranhando. Os mobs do Mine estão sem skin, mano. Olha isso. Bom, tem um Yuto aqui. Vou tentar fazer ele me matar ali, pra mim voltar pro mundo normal. Tá, agora a gente tem que dar uma minerada aqui e achar Redstone. Não vai ser difícil minerar, já que eu tenho expansão de domínio, né? Ó, achei Redstone. Aí, peguei bastante Redstone. Tá, o que eu preciso fazer agora é pegar Obsidian, mano. Tá, vai lá, me mata aí. Boa. Deixa eu pegar logo essa Obsidian aqui também. Beleza? Peguei Obsidian aqui. Agora só a gente vir... Cadê, cadê, cadê? Fazer uma Croshing Table. Aí, GG. Vamos jogar tudo isso aqui, que eu não vou usar. Tá, agora a gente pega duas... Vamos pegar mais de uma... Wheystone aqui. Será que a gente tenta gerar um Enderman aqui, cara? Acho que é uma boa, né? Vamos pegar carvão. Ó, vamos levar junto com a gente isso aqui, né? Não dá pra perder, não. Vamos pegar bastante carvão aqui. Eu não tô a fim de gastar aí o meu MC com carvão. Já que aqui tem bastante, né? Bom, eu peguei um pouquinho de carvão aqui. Eu peguei alguns que tão aqui aparecendo. Ó, tem até mais sobrando aqui. Mas eu lembrei de uma coisa, cara. Eu acho que tem como a gente craftar Enderpeel. Deixa eu testar uma coisa aqui, ó. Opa, calmei. Não era pra fazer isso. Aqui. Vamos lá pra... Vamos lá pra cima. Se não me engano, com ferro dá pra craftar Enderpeel, cara. Ah, vamos craftar aqui mesmo. Deixa eu ver. Ó, a gente vem. Ah, vai me falar que eu não tenho um ferro, mano. Legal, não tenho ferro. Então deixa eu ver. Ah, aqui tem ferro. Se der pra fazer isso igual na versão 1.20, nós vai tá feito. Vamos ver. Agora a gente copia o ferro aqui. Pega um pouquinho de ferro. Se eu não me engano era assim. Nossa. Perfeito, cara. Perfeito, cara. Não acredito que eu sofri todo esse tempo à toa, cara. Agora a gente vem... Poupir isso aqui. Taca lá. E é isso. Agora a gente tem um pack de negócio aqui. Eu não acredito que eu sofri o tempo todo à toa, literalmente, mano. Tá, vamos lá pro... Vamos pro fim logo, então, né? Tá apontando pra esse lado aqui. Então bora lá. Bom, pelo visto tá apontando pra esse lado aqui, ó. Né? A gente vai ter que passar pelo oceano aqui. E tá bugando aqui, ó. Tá indo pro outro slot esse negócio. Mas ok, né? Fazer o quê? Mais um bug do mod Jujutsu aí. Vamos fazer aqui uma crashing table. E vamos fazer logo um barco. Espero que não seja tão longe, porque eu não tô afim de nadar muito, não. Mas tá, tô apontando pro lugar certo agora. Dropa aí. Aí, valeu. E vamos lá. E aí Vai, tá voltando? Ó, pelo visto achamos. Vamos lá. Calma aí que eu já peguei um bloco diferente aqui, ó. Tijolo de pedra rachado. Deixa eu dar uma olhada se eu já não passei. É, eu acho que eu não passei não. Ó, tô conseguindo ver no mapa ali, ó. Tô vendo alguma coisa ali no mapa. Deixa eu cavar pra esse lado aqui então. Opa, achei. Tá, entramos aqui na fortaleza. Na fortaleza não, né? Na stronghold. Agora a gente tem que achar o portal aqui. Na dúvida, deixa eu vir aqui e colocar uma waystone já. Ó, vamos colocar bem aqui. Cadê? Colocar aqui como fim. Beleza. Tá, agora a gente tem que achar o lugar aqui do portal, né? Ah, ó, GG. Achamos. Beleza. Ô, meu Deus. Esses bichos aqui chatos. Eu não tô nem vendo pra ajudar. Morre. Tá, vamos quebrar. Vamos colocar uma coisa aqui também. Portal. E agora vamos vir aqui. Vamos ligar tudo isso aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar um pouco de enderpeel aqui também. Vou pegar bastante enderpeel e um balde de água aqui. Assim fica mais fácil. Tá, chegamos. Deixa eu fazer uma escada aqui agora. Ok, tem um dragon aqui. Nossa, tem muito bicho aqui. Tá, mas agora cadê o ender dragon, né? Ah, pelo menos o ender dragon não tá bugado. Que bom que o ender dragon não tá bugado. Mas ele tá com o modelo da pickpite aqui. Então ele vai vir louco pra cima da gente. Faz o seguinte aqui, ó. Boa. A gente quebra isso aqui. Tá, vamos lá. Aí, foi, finalmente. Tá, agora então, resumindo, o ender dragon tá tomando dano, eu imagino. Então toma um desmantelar. Vamos vir aqui. Cadê o open? Vou lançar a flecha nele. É, não deu muito certo. Vem, então, vem, ender dragon. Quer brincar? Vamos brincar, então. Pô, o ender dragon sempre foge aí e fica difícil também, né? Isso, desce aí. Vamos lá. É pior que ele não tá mandando pra expansão de domínio. Esse aí que é o estranho, tá ligado? É, ele não tá mandando pra isso também. Não tá mandando pra nada, né? Tá, vamos cancelar a expansão que eu tô perdendo sua energia aqui. Ah, mano, tá me tirando que tem um suco atrás de mim. Tem dois suco atrás de mim. Eu vou... Ah, deixa eu matar logo aqui, velho. Tá, vamos voltar lá. Ah, mano, o bicho quebrou minha cama aqui. Quem quebrou minha cama aí, essa questão? Pô, pior que eu tô sem spawn agora. Tá, pelo menos a gente tem a waystone aqui. Vamos lá. Vim, portal, blaze. Eu acho que é o fim, né? Que a gente tem aqui. É o fim, beleza. Agora a gente tem que achar o portal aqui de novo. Pô, calma, acho que é o portal. Aqui, portal. Deixa eu vir aqui. Guarda tudo isso aqui. Vamos pegar mais disso. Pega um pouco mais disso aqui também. Não há dúvida. Vou pegar mais uma desse aqui. E é isso, vamos lá. Ah, mano, tá me tirando. Tem um suco, né? Da Reyyan aqui. Não, 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 não. Nada a ver, irmão. Vou colocar aqui como fim, fim. Ok, vamos lá. Ah, mano, tá me tirando, cara. Eu só queria matar o Ender Dragon, cara. Eu desisto de tudo. E a gente já nasceu aqui na vila ainda pra ajudar. Tá, vamos tentar achar uma cama aqui. Aqui tem? Aqui não tem. Ah, com certeza no ferreiro não vai ter. É, talvez aqui tenha. Aí, ó. Achei uma. Não sei se eu marco spawn aqui. Eu acho que eu vou lá no portal. Deixa eu ver. Vou marcar aqui, eu acho. Vamos colocar bem aqui. Beleza, vamos voltar. Ah, espero que não tenha mais nada pra interromper a gente aqui. Nossa, agora que eu percebi uma coisa. Quando a gente usa os seis olhos e olha pro... Pra esse Sukuna aqui. Olha aqui, ele fala ali, ó. Ender Dragon deixar, né? Mas basicamente ali no... Sukuna tá falando Megumi Fushiguro. Só que é o Sukuna 20 dedos, né? Eu pensei que ele... Eu pensei que era só um mob do Sukuna Perfect mesmo. Mas é lá o Megumi Fushiguro, ele fala. Que da hora. É um detalhe bem legal. Já viu? Ah lá, Megumi... Que homem Sukuna, Megumi Fushiguro. Que da hora. Pera, ele tá focando em mim? Por quê? Tô ficando sem energia, cara. Aí é um problema. Ah, morri. Então vou dar um TP pra esse lado. Vou dar um TP ali. Tá, agora se esse Ender Dragon quiser descer, eu não ligo. Aí, desceu. Ele tá brigando com Sukuna também ali. Morre, 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 anda. Finalmente. Consegui até um livro de habilidade aqui. Ah, salto de demolição. Ok. Finalmente, agora a gente tá livre. Deixa eu ir embora antes que aquele Sukuna ali... Deu uma look de doido e venha me matar. E vamos lá. E beleza. Finalmente conseguimos zerar o Minecraft aqui de Sukuna. Eu achei bem fácil zerar o Minecraft com ele aqui. No caso, em questão de upar e tal, assim. Não deu tanto trabalho pra pegar o olho. Pra pegar o Blaze. Mas, bom. Acho que é isso. Achei até um pouco fácil zerar aqui com Sukuna também. Junto com Yuta. Eu acho que ele e o Yuta foram os mais fáceis pra me zerar. Não custou tanto tempo assim. Mas é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!